Eu amo ser voluntária, eu amo participar do International Volunteer Day. Olhar prudente, ela tem um papel fundamental nesse dia do voluntário. É uma oportunidade de a gente colocar em prática o que a gente acredita, que é amor ao próximo. E é isso que vocês estão trazendo para a gente. Obrigada. Eu amo ser voluntário. Realmente, fazer parte desse time da Prudente é motivo de muito orgulho para mim. Prodente é muito livre. Obrigado.